O percentual de inadimplência do imposto sobre propriedade de veículos automotores e PVA em 2015 no Maranhão totalizou 13,86% e em São Luís 11,6%. O número de veículos inadimplentes no Maranhão foi de 589.137, sendo mais de 480 mil motocicletas e 76.754 demais veículos. De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda, isso representa uma dívida de R$ 279.919.330,51 para o Estado e também para a capital, de R$ 81.183.054,65. A Polícia Militar cumpriu hoje uma ação de reintegração de posse no residencial João do Vale, em Pedreiras. Uma retroescarvadeira ajudou na demolição das casas. Os moradores ocuparam a área há 12 anos. Houve resistência de uma família. Um tiroteio em Timon causou pânico na população. O caso foi registrado após um arrastão a uma loja. Uma das vítimas acabou reagindo e houve troca de tiros. Um dos suspeitos foi baleado com um tiro no peito e encaminhado ao hospital. Gerlane Martins foi presa e encaminhada à central de flagrantes. Com o casal, a polícia apreendeu uma pistola 380. Eu vou tentar.